Uma Família de Artistas Gente, cadê a tia que tinha que entrar agora? É a deixa dela! Júnior! Vem pra cá! Eu não falei pra você só reforçar a cruz? A cruz antiga tava podre e eu tive que fazer sozinho. Eu acho melhor a gente devolver os ingressos que foram vendidos e pronto. Que ingresso? Não vendemos antecipado. Melhor ainda. A gente coloca uma placa de cancelamento lá e cancela o espetáculo. Fala isso, Júnior. Você quer matar a mamãe e a tia do coração? E desde quando você virou cenógrafa? E desde quando não te interessa? Vocês entram e fazem como a mamãe de tia tazinha, tá? Porque uma não consegue andar, outra não consegue falar. Daqui pra frente, eu só vou fazer papel de anciana! Sabe o que é, Daniel? É que você envelheceu. Olha pra você! Não tem café, não. Eu já tomei dois rabos de galho. Ah, tio, para. No último ensaio, antes da estreia de O Mártir do Calvário. Aos que choram e se arrependem, não nego o perdão, meu Pai. Erguer-te podes. E em nome do eterno ser, eu te perdoo. A história que marcou gerações. Pai, que vez minha tortura, do teu filho a voz escuta, afasta de mim esse cálice. E em toda parte de Jesus a sombra, irada ante os meus olhos aparece. Comigo hoje foste injusto. Em paga quero beijar-te. Pouco assassino. Meu Deus! Novamente eu digo que crime nele eu não vejo. Coragem! Se é forte! Que o dia é chegado! Meu filho! Pai! Em tuas mãos! Entrega o meu espírito. Vai transformar a vida dessa família. Eu sou aquela que vai estar sempre do seu lado. Até o fim, tio. Até o fim. Vem acompanhar essa divertida e emocionante história. A Paixão no Circo. Estreia na sexta-feira da Paixão, dia 2 de abril, às 20h. No canal do Circo Teatro Guaraciaba. No YouTube. Essa peça que não tem fim. Tchau, tchau.